Com tita secundária, né, e aqui eu ainda não tenho o Dom Pisante, então, porém, eu tenho 6 caixas do Dom Pisante e eu vou tá girando aqui. Mas, eu tenho um azar desgramado, mano, que não, é muito, é praticamente impossível eu ganhar ele, porque eu tenho um azar, que vocês não tão entendendo. É capaz de eu ganhar os trem tudo, mas não vim ele, mano, eu tô falando negócio pra vocês, é capaz de eu ganhar essa skin e o emote ele não vim. Vou até tá bugando aqui pra ver se dá sorte, ó, só vai, ó, tirou a 6? Não acredito. É skin, só falta o pet, o emote, é agora. É agora, caralho, doido, ô, cara, do céu, ajuda aí, mano, ah não, velho, ô, que, eu vou equipar essa skin aonde, velho, é skin o emote, onde é que eu vou equipar? Vai, 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 vai ficar guardada no corpo, não sou, ai, é sacanagem, velho.